Neste sábado, Ponce, o Internacional entrou em campo pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho e venceu a equipe do Brasil de Pelotas. Os comandados de Mano Menezes ganharam por 1 a 0, dentro do estádio Bento Freitas e continuam na cola do líder, Grêmio. Apesar do triunfo, o goleiro Kehler não gostou da atuação do árbitro Wagner Silveira Echevarria. Este jogo nos dará moral. Soubemos sofrer e aproveitamos com o gol. Ela pegou o de raspão no olho. Ele estava cara a cara. Estamos bem tranquilos internamente. Muitas vezes, o resultado não aparece. Os jogos no Beira Rio fomos melhores. Um jogo fora com uma arbitragem dessas fica difícil. Temos que vencer de qualquer maneira, afirmou Camisa 1. Durante a partida, foram distribuídos 10 cartões amarelos. Até o goleiro John, que nem estreou com a camisa do Inter, levou um cartão. Na saída para o intervalo, Pedro Henrique também havia criticado a postura da arbitragem. É uma equipe que sabe se portar muito bem dentro de seu estádio. A gente tem que se adaptar um pouquinho mais rápido. O juiz está parando demais e isso torna o jogo muito chato. É importante que ele não perca o controle da partida. Acho que ele pode fazer um pouquinho melhor. Após falhar na partida de estreia do Internacional contra a equipe do Juventude, o goleiro Keiler vem mostrando regularidade nesse sábado, fez três defesas importantes e foi decisivo na vitória colorada. Foi a melhor atuação do Camisa 1 em 2023. Fala comigo, torcedor colorado, eu quero saber de você. Coloque sua opinião nos comentários. Inscreva-se para não perder nada.